Na segunda-feira, a reportagem de destaque foi a nona edição da Festa do Pastel do Milho em Pouso Alegre. O evento levou cerca de 10 mil pessoas para a Praça Senador José Bento, mesmo debaixo de chuva. Durante todo o dia, foram distribuídos 30 mil pastéis. Como nos anos anteriores, a festa, mais uma vez, atraiu a multidão e surpreendeu os organizadores. O pastel de milho original do século XIX foi aprimorado e virou patrimônio cultural de Pouso Alegre. Na terça-feira, o destaque foi a reportagem que mostrou uma ação de combate à AIDS em Pouso Alegre, em comemoração ao Dia Mundial de Combate à Doença. Durante toda a segunda-feira, foram realizados cerca de 100 testes rápidos de HIV e sífilis no estande montado na Praça Senador José Bento. Além dos exames, as pessoas que passaram pelo local também receberam orientações sobre os riscos da contaminação e a importância do uso do preservativo. Neste ano, 20 novos casos de AIDS foram confirmados em Pouso Alegre. Quem não pôde passar pela Praça Senador José Bento durante o dia de campanha, pode procurar o CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, para fazer o teste e receber orientações. Na quarta-feira, o destaque foi uma notícia que surpreendeu os poucos alegrenses. Uma criança de 3 anos foi atingida por uma bala perdida dentro da própria casa, no bairro São Geraldo. Isaac estava deitado com o pai nesta cama, quando foi atingido por uma bala perdida, na madrugada de domingo para segunda-feira. A bala atravessou o telhado da casa e atingiu a perna direita do menino. Dona Dinair só notou que o filho havia sido atingido de raspão no dia seguinte, quando foi trocar de roupa na criança e percebeu o hematoma. A polícia militar foi acionada. A reportagem sobre um projeto de lei do vereador Paulo Valdir Ferreira pretende mudar a história das inaugurações de obras públicas na cidade. A ideia é impedir que obras que ainda não estejam concluídas e prontas para o uso sejam inauguradas. A inauguração da UBS do bairro Esplanada foi o estopim para o vereador sugerir o projeto de lei. A unidade ainda não estava pronta para receber o público, mas recebeu o ministro da Saúde, Arthur Quioro, durante a cerimônia que aconteceu em 23 de outubro, a três dias do segundo turno das eleições. O projeto de lei foi aprovado em duas sessões por unanimidade e agora aguarda sanção do executivo. E na sexta-feira o Jornal Libertas trouxe como destaque o início do projeto Olho Vivo em Pouso Alegre. O programa começou a ser planejado em dezembro de 2012 para diminuir os números de criminalidade na cidade. Serão instaladas 16 câmeras de monitoramento no centro da cidade e na região do bairro Foch. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, nas cidades onde são instalados o serviço de vídeo monitoramento, há uma redução de 30% a 40% nos roubos e furtos. O sistema ainda passava por uma fase de testes em Pouso Alegre, quando conseguiu identificar o autor de um furto. Obrigado. Obrigado.